Olá, o meu nome é Tiago Duarte e bem-vindos a mais um tutorial aqui no canal Daily Beats. No vídeo de hoje vou fazer algo diferente, vou fazer um Producer Challenge, basicamente, que é um desafio de produtor, em que eu vou pegar aqui no meu Zoom e vou andar aqui à volta de casa a fazer gravações e só vou fazer um beat só com os sons que gravar aqui. Isto é basicamente assim, tem esta proteção porque é por causa do vento, raramente atiro que está um bocado de trabalho no ter, mas é isso. Portanto, sem mais demoras, vamos passar então para o tutorial. Portanto, aqui temos os samples, tem aqui um conjunto bastante variado de samples, eu não sei, sinceramente, não sei como é que vou fazer disto uma música, mas aí está, este é que é o desafio. Portanto, vamos então começar, a primeira coisa que eu quero fazer é tentar criar aqui um ritmo, basicamente. Portanto, 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 temos isto, eu vou usar isto como o kick, portanto, vamos chegar aqui e vamos fazer make unique, make unique, yes, e vamos chamar, vamos chamar a isto kick. Ok, vamos pôr isto aqui no canal 2 e vamos aplicar aqui um passavais. Ok, se calhar vou pôr o sample mais curto. Por que é que não me está a abrir o canal? Estava a ver. Pois agora o mal é que se eu quiser fazer isto eu não consigo. Vamos, vamos pôr talvez smooth, não smooth não, vamos pôr generic ou transient, vamos pôr transient, que assim não temos no início e temos aqui no fim. Ok, vamos agora pôr isto em step. Agora tem que procurar aqui um snare ou um clap. Temos este aqui, podemos usar talvez para o snare. Vamos fazer a mesma coisa, mudar isto para transient, que assim vai adicionar no fim e assim temos controle sobre o sample. Ok, já temos aqui qualquer coisa, vamos adicionar este aqui também, a ver como é que isto soa. Ok, agora vamos fazer deste make unique e vamos mandar este para o canal 3. E vamos fazer a mesma coisa aqui com este make unique e vamos mandar isto para o canal 3 também. E vamos baixar o volume deste. Agora posso aumentar. Olhado mais. Agora o que podemos fazer é adicionar também aqui um limiter só para, para, ter controle sobre aqui sobre as dinâmicas. E tê-lo mais alto um bocado. Tenho que refazer isto porque vou ter que criar um clipe novo, make unique e agora sim posso cortar. Portanto, um destas quatro, vamos puxar isto. E agora sim podemos duplicar isto ao longo do beat todo. E pronto, assim já temos os drums. Vamos pôr isto no canal 4. E vamos adicionar aqui um bocado de filtragem. Vou aplicar um high pass filter. Ok, vai mesmo assim. Ok. Posso talvez até fazer aqui um bocado de ritmo com isto. Ok. Temos aqui o sample. Agora o que eu vou fazer é buscar uma parte só do som. Não gostei desta. Vamos ver aqui. Vamos talvez apanhar uma parte aqui que tem uma transição limpa. E daqui até talvez ali. Ok. Algo assim do género. Isto é uma forma de andar assim um bocado estranha. Mas vamos ver se isto vai funcionar. Se vamos conseguir tocar aqui alguma coisa com isto. Vamos fazer... Como é que eu posso fazer isto para fazer loop? Ah, tenho que provavelmente definir aqui como loop. Set loop. E depois enviar para aqui. E agora sim. Tenho aqui... Tenho aqui o... O piano. O piano. Vamos usar aqui o tal Filter, vamos pôr talvez a Wait. Vamos pôr mais rápido, talvez estas aqui, vamos pôr isto aqui, vamos normalizar, tem que fazer o Set Loop, vamos fazer aqui no fim Pitch Band, ok, se está em deixar, vamos também ser para deixar, mas pôr uma nota mais baixa, vamos pôr isto mais baixo, vamos procurar aqui uma forma de onda engraçada, algo assim do género, vou tentar pô-las ao mesmo tempo, ok que vai ter aqui um pico, mas pode ser que funcione, portanto vamos fazer Loop e vamos arrastar aqui para o Channel Rec. Agora uma coisa que podemos fazer é pôr um para cada lado. Agora um está mais alto que o outro. Vou tirar este delay, e vamos talvez adicionar aqui um Phaser. Algo assim do género, podemos também ter aqui o Pitch Band Down. Podemos, por exemplo, no início começar só com, só com os Drums. Eu posso fazer também aumentar um bocado a pandeireta e diminuir um bocado o snare. Ah, o que mais? Podemos talvez adicionar, vamos adicionar aqui um Flanger, ou um Chorus, vamos ao Phaser. Hum, 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 hum. Aqui o Egg, eu quero pô-lo bem mais baixo, portanto é o Canal 6. Ok, vamos agora selecionar isto outra vez. Ops. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto